Fala nação alvinegra! E aí, torcida! O clube já trouxe uma verdadeira constelação de jogadores para este ano. Estamos falando de 12 novos nomes, incluindo reforços para todas as posições. A expectativa é altíssima com as caras novas, mas, segundo o presidente, podemos ter mais uma ou duas surpresas antes do início da temporada. Com 12 novos jogadores e possivelmente mais um ou dois a caminho, o Ceará está se armando até os dentes para encarar o cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B. E a expectativa é que o vovô vá com tudo em busca de vitórias e títulos. Será que estamos prestes a ver uma temporada histórica? O presidente destacou que o clube está monitorando alguns nomes e que o treino de sábado deixou uma boa impressão sobre alguns jogadores que podem preencher as lacunas que eles veem no elenco. Uma análise atenta está sendo feita para decidir se realmente precisamos ir ao mercado ou se as soluções já estão em casa. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês, nação alvinegra. O que acham dessas possíveis novas contratações? Quais posições vocês acham que ainda precisamos reforçar? Até a próxima, torcida!